Chegou nova atualização do Red Edge Online Pet 1.24, chegou nessa manhã. Oi, eu sou a Jenny e se você tá afim de uma conta Red Edge Online urpada com muito ouro e dinheiro do Xbox, é com meu amigo e parceiro GRF Cristo. Link do canal do parceiro na descrição do vídeo e também na aba de canais parceiros que eu recomendo. Conta Top Full e canal top é com GRF Cristo. Logo quando eu vi essa atualização, eu pensei de cara que era pra corrigir os bugs da sessão vazia. Eu entrei logo de início e só tinha eu e mais outro jogador na sessão, consegui até caçar um animal lendário e daí eu fiquei pulando, pulando sessão toda hora pra ver como é que ia ficar. E agora eu tô numa sessão um pouco cheia com 17 jogadores. Eu também perguntei pros meus amigos se tá acontecendo a mesma coisa com eles e também tá acontecendo. Então, você tá encontrando sessões vazias com poucos jogadores e outras sessões cheias. Eu também dei uma olhada no mapa pra ver se tinha chegado alguma coisa de novo aí, alguma coisa relacionada aos ofícios, mas realmente não chegou nada de novo nessa nova atualização. Como mais uma vez a Rockstar não tem comunicação com seu público, ela não postou nenhuma nota, nenhum boletim do que tava acontecendo e que melhorias essa nova atualização traria pro game. Sobre a caça, eu tô numa sessão praticamente cheia com 17 jogadores e tem animal à vontade pra todo mundo caçar. Então, em relação a isso, nada mudou. Eu não sei se tem alguma relação com a atualização que vai vir amanhã, no terça-feira. Uma coisa que eu notei é que assim que eu entrei no jogo e começou a carregar, foi muito rápido. Eu entrei muito rápido no jogo, então isso eu notei que mudou pra melhor. Geralmente demorava uns 5 minutos para eu entrar no game, ficava sempre carregando lento demais e foi muito rápido dessa vez. Eu não sei se aconteceu com vocês, se vocês notaram essa diferença. Talvez essa atualização seja pra corrigir alguns bugs que estavam acontecendo, mas tomara que essas sessões não voltem a ficar cheias, porque o jogo tá muito bom de se jogar. É como eu falei pra vocês, o Red Dead Online necessita de sessão privada, sessão solo. Porque não acontece, diversos bugs que tem aqui no jogo, não acontece quando você tá numa sessão vazia, com poucos jogadores. O jogo roda melhor, sabe? Fica estabilizado. Agora se a Rockstar inventar de trazer a burrice de novo das sessões cheias, já é aqueles bugs malditos que a gente vive sofrendo, vai voltar aí pro jogo. Agora vai dar sorte, se você pegar uma sessão vazia ou se pegar uma sessão cheia. Até agora o jogo tá rodando liso, não tá acontecendo nenhum bug aqui comigo. Mas daqui pra frente a gente vai ter que ver se tá tudo correto, se não tá acontecendo nenhum bug, se não trouxe nenhum bug aí de novo, como geralmente acontece com as novas atualizações. Foi isso, pessoal. Nenhuma novidade, a não ser o carregamento rápido aí do game. Nada mudou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Valeu demais!